Pequenas alegrias dessa vida. Chuva. Hoje eu acordei escutando chuva. Na minha vida sofrida, com poucas coisas boas agora. Chuva foi, na verdade, surpresa. Chuva foi uma maravilha. Escutar chuva e sentir cheiro da chuva. Agora nós ganhamos, nós ganhamos sabão, sabonete e shampoo outra vez para a nova semana. Olha que autocarro grande. Autocarro poderoso. Olha lá. Já hoje, mais temperatura do verão. Vai fazer calor. Calor e chuva. Igual no Brasil. Já o verão vai começar. Vai fazer mais temperaturas agradáveis. Dizem que normalmente o verão dura quarenta e oito dias. Chuva tem cheiro de folhas molhadas. Olha lá. E alguém já deixou o lixo. Humanos. Olha lá. Folhas molhadas. Minha vida vai melhorar um pouquinho porque... Verão. Agora a gente vai comprar água. Ó. Esqueci devolver aquelas garrafas. Aqui quando você devolve garrafa, você... Eles te dão o papelzinho que você pode receber dinheiro ou comprar. É um cheque, né? Uma garrafa custa vinte e cinco cêntimos. E se a bebida custa quarenta e tal ou cinquenta, a bebida fica por quinze e vinte cêntimos. É uma graça. Olha. Olha essas poças. Chuvinha. Tudo molhado, limpinho. E a gente tá indo pra mercado comprar água. Eu adoro kazaku da minha mãe. Nemai comigo, tá? rigoroso. Em que faz parte? Dizem a minha mãe. Ela tá comigo uma refugiada. A mais uma refugiada. A mais é uma refugiada. Nós razo. Kuka vai? magicão. O baró, né? meu lugar preferido essa vala com flores meu lugarzinho querido é sim vida de uma refugiada não é tão ruim é complicada mas temos onde dormir temos o que comer dá pra aguentar eles falaram que vão nos mandar pra sul parece mas aqui pode demorar uns meses como sobreviver uns meses aqui até um mês é complicado inscreve no meu canal pra não perder pra onde a gente vai pode ser vamos pro sul da Alemanha pode ser pra Áustria mas a meta que eu tenho é voltar pra Cabo Verde inscreve pra não perder a nossa caminhada eu e minha mãe eu e minha mãe somos duas refugiadas de guerra na Ucrânia estamos aqui pra não ser escravas da Rússia escreve pra não perder o nosso caminho o nosso se você quer apoiar você pode fazer isso pelo Paypal apoiar nós no dia a dia e assim e assim e aí e aí e aí Obrigado.